Jacob Wetterlin, 10 dias antes de desaparecer, em outubro de 1989, tava em uma festa de família, fazendo várias gravações de vídeo. O caso dele se tornaria um mistério sem solução de uma das maiores buscas já realizadas nos Estados Unidos e só teria um desdobramento mais ou menos 25 anos depois. E o mais impressionante, por causa de outra vítima. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Eu preciso avisar vocês que eu tô meio sem carisma pra gravar hoje. Eu não tinha alternativa, eu precisava gravar nesse momento. Então, assim, tô me esforçando. Inclusive, eu tinha escolhido um outro caso. Só que esse outro caso que eu escolhi era absurdo de pesado, vocês não têm noção. E aí eu falei, não tô com estômago pra isso hoje, vou tentar trazer um pouquinho mais leve. Mas ainda assim, né, tamo aqui, a Arya tá aqui do meu lado pra gravar junto. Bora que bora, porque esse caso é bem misterioso. Era domingo, dia 22 de outubro de 1989. Jerry, o pai do Jacob, tinha ido pescar com ele naquela manhã. Depois, os dois voltaram pra casa pra almoçar e assistir o jogo. O Jacob tinha mais três irmãos. E os pais dele tinham um jantar pra ir naquela noite a mais ou menos 25 minutos de casa. Então, chegou no fim da tarde, os dois subiram no carro, foram até esse jantar e deixaram os filhos em casa. A ideia é que eles ficassem lá dentro e não saíssem por nada. Eles estavam acostumados, a cidade era pequena, era bem pacífica, não tinha motivo pra eles saírem. E, além de tudo, eles chamaram um amigo deles, o Aaron, pra passar aquela noite ali junto, até os pais do Jacob voltarem. No meio do jantar, o Jerry recebeu uma ligação de um dos filhos, o Trevor, perguntando se eles poderiam ir de bicicleta até a locadora pra alugar um filme, comprar algumas coisinhas pra comer e logo voltar pra casa. O Jerry consultou a esposa dele e ela falou, claro que não, eles não vão sair sozinhos agora. Já tá anoitecendo, é perigoso, fala pra eles sossegarem em casa. Só que o Trevor tava muito insistente. Eles queriam porque queriam ir nessa locadora. E, assim, a mãe não tava querendo deixar. E é aquela coisa, a mãe sempre sabe. Mas, depois de eles insistirem muito, ela acabou topando, desde que eles fossem bem rápido, fossem e voltassem sem parar em nenhum outro lugar e também levassem lanternas. Ela pensou que não teria muito problema, afinal, da casa deles até a locadora, era uma linha reta, era uma área rural, tinha várias casas de fazenda pelo caminho, mas não deveria ter nada demais. Infelizmente, ela estaria errada. Cerca de 45 minutos depois, o telefone tocou de novo naquele jantar pro Jerry. Dessa vez, era um vizinho dizendo que eles precisavam voltar pra casa imediatamente. O Jacob tinha sido levado. O Jerry e a esposa ficaram completamente horrorizados, subiram no carro e voltaram pra casa. Assim que eles chegaram, eles encontraram tanto o filho quanto o amigo deles. Os dois pareciam bem chocados e desesperados. O Aaron, o amigo, tava num canto da casa, parecia que ele queria se esconder, não queria falar sobre aquilo. E o Trevor tava tremendo, completamente desesperado, depois de ter presenciado o que aconteceu com o irmão. Foi aí que o Trevor contou o que aconteceu. Ele disse que ele, o Jacob e o Aaron pegaram as bicicletas, foram até a locadora, conseguiram pegar um filme pra assistir e estavam preparados pra voltar pra casa. De acordo com o Trevor, quando eles estavam voltando, um carro se aproximou. Era um homem que tava com uma máscara preta de nylon, segurando um revólver. Ele ordenou que todos eles jogassem as bicicletas em tipo um barranco. Não era bem um barranco, era mais uma vala e depois ele pediu que eles deitassem de bruxos no chão. Foi aí que esse homem perguntou pra cada um dos meninos qual era a idade deles. Primeiro, ele olhou pro Trevor. Ele instruiu que o Trevor saísse correndo até uma área arborizada o mais rápido que ele pudesse e não olhasse pra trás. Caso contrário, ele seria morto. O Trevor, desesperado e sem saber o que tava acontecendo, afinal, quando aquele homem se aproximou pela primeira vez, ele achou que era só alguém pedindo informações. Ele não tava entendendo a gravidade do caso. Então ele simplesmente saiu correndo sem olhar pra trás. Depois, esse mesmo homem virou os outros dois garotos, o Jacob e o Aaron. Ele fez a mesma coisa com o Aaron. Diz pra ele se levantar e sair correndo sem olhar pra trás. Agora, ele tinha escolhido o Jacob. Quando o Trevor e o Aaron estavam correndo pela floresta, eles olharam pra trás porque eles achavam que o Jacob estaria correndo atrás deles. Mas, infelizmente, aquela seria a última vez que eles o veriam. O Trevor deu toda a descrição que ele poderia pros pais sobre esse homem. Ele tentou explicar detalhes da máscara que ele tava usando, do porte dele. Ele até tentou se lembrar de detalhes do carro. E esse caso gerou uma das maiores buscas da história dos Estados Unidos. Todo mundo se movimentou naquela cidade pra encontrar o Jacob. Os pais estavam desesperados, os irmãos muito tristes de terem presenciado aquilo e um sentimento de impotência, de não poderem ter feito nada enquanto aquele homem levava um garotinho. Apesar de tudo, parecia que não tinha nenhuma evidência, não tinha nenhuma pista, a gente não fazia ideia de quem era esse homem. Até que a polícia se lembrou de um caso que tinha acontecido alguns meses antes. Um outro garoto chamado Jared de 12 anos morava também em Minnesota a poucos quilômetros do local onde o Jacob tinha desaparecido. Ele era conhecido por ser atencioso e animado além de gostar bastante de passar um tempo com os pais dele. Ele fazia amigos facilmente além de ser um aluno brilhante. Ele era muito popular no círculo de amizades dele e gostava bastante de passar tempo ao ar livre. Mas a experiência que ele teve em 1989 mudou a vida dele pra sempre. No dia 13 de janeiro de 1989 ele tinha saído pra esquiar com alguns amigos e depois eles foram em um café. A casa dele ficava bem próxima desse café e um amigo perguntou se ele queria que ele o acompanhasse até em casa pra ele não ir sozinho mas o Jared recusou ele já estava acostumado a ir andando e achou que não teria problema. Depois de alguns minutos andando pela calçada ele começou a ouvir um barulho como se tivesse um carro se aproximando. Quando ele olhou pra trás ele viu que de fato tinha alguém diminuindo a velocidade ao chegar perto dele. Então o homem que estava dentro do carro parou do lado abriu o vidro e começou a pedir algumas direções. O Jared estava pensando em como ajudá-lo a chegar nesse lugar específico quando de repente esse homem saiu de dentro do carro e pulou em cima dele. Ele agarrou o Jared pelo pescoço e o forçou a entrar no banco de trás do carro. O Jared tentou gritar pedindo ajuda mas o homem mandou ele ficar abaixado e disse que se ele gritasse ele tinha um revólver ali na frente e não tinha medo de usá-lo. O Jared então ficou deitado no banco traseiro sem conseguir ver nada lá fora mas ao mesmo tempo tentando prestar atenção no caminho. Eles dirigiram por cerca de 15 minutos e o Jared tentou memorizar as curvas que ele fazia. Eles pararam em um local remoto onde esse homem foi até o banco traseiro e começou a abusar do Jared. O Jared começou a chorar ele estava muito nervoso e muito traumatizado mas como sempre o agressor não mostrou nenhuma empatia. Ele também sacou a arma e ameaçou usá-la caso ele não ficasse quieto. Mas por algum motivo esse mesmo agressor decidiu que ele não ia matar o Jared que ele ia deixá-lo ir. Então ele foi arrastado para fora do carro e ele fez mais ou menos a mesma coisa que fez com o Jacob pediu para o garoto ir correndo e não olhar para trás. Assim que ele foi libertado ele conseguiu voltar para casa e contou para os pais tudo o que tinha acontecido. É claro que os pais do Jared ficaram muito chocados com o que tinha acabado de acontecer com o filho deles e eles imediatamente foram até a delegacia. Os policiais até começaram a procurar o suspeito. O Jared no interrogatório deu todas as descrições que ele conseguia se lembrar. Como era o carro o caminho que eles fizeram a forma que o homem estava vestido a máscara que ele estava usando e até mesmo como era a voz dele. Essa experiência foi muito traumática para o Jared porque a polícia interrogou ele diversas vezes. inclusive eles tentaram refazer o caminho que o agressor tinha feito com o Jared deitado no banco traseiro tentando se lembrar das voltas. Então ele teve que reviver aquele momento várias vezes. Lembrando que ele era só um garoto de 12 anos que inclusive tinha acabado de passar pelo maior trauma da vida dele. Além disso o Jared foi muitas vezes entrevistado sem os pais estarem presentes. Então foi um interrogatório muito absurdo. A polícia estava parecendo querer descredibilizar o Jared como se ele não estivesse falando a verdade e ele disse que ele ficou tão frustrado que ele começou a chorar. Essas entrevistas deixaram ele pensando que as autoridades não acreditavam nele e de acordo com ele essas palavras ficaram com ele para sempre. Três dias depois do sequestro a polícia conseguiu identificar um suspeito um cara chamado Danny Heinrich que já tinha passagem na polícia por roubo. Isso porque o Jared mencionou que dentro do carro do homem que o sequestrou tinha um scanner de polícia. Não é muito normal as pessoas terem um scanner dentro do carro. Como eles já tinham apreendido o Danny e sabiam que o carro dele também tinha um scanner eles pensaram que poderia ser a pessoa que eles queriam. E aí a polícia decidiu fazer uma identificação com o Jared eles levaram vários homens que tinham um perfil parecido com o que ele estava descrevendo colocaram na parede um ao lado do outro mas o Jared não conseguiu dar 100% de certeza que era o Danny. Ele ficou em dúvida entre outras pessoas apesar de ter apontado o Danny sim. Como a polícia não conseguia confirmar só um suspeito eles foram obrigados a deixar todos eles irem. Com o caso do Jacob em alta o Jared se sentiu na obrigação de tentar ajudar porque ele achava que aquela situação aqueles dois crimes eram muito semelhantes. Foi aí que a polícia levou ele de novo para interrogatório. É claro que vocês devem imaginar o trauma que ele estava passando. O agressor dele estava livre a polícia não tinha feito nada além de tudo estava fazendo parecer que ele era um mentiroso e agora ele estava vendo o mesmo caso acontecer com outra criança. O Danny quando foi levado para interrogatório não tinha nenhum álibi para nenhuma das noites dos crimes ou seja super poderia ser ele e ele acabou aceitando em dar algumas coisas dele para a polícia como por exemplo os sapatos algumas amostras de fio de cabelo e também do pneu do carro. A polícia conseguiu até um mandado de busca para dentro da casa dele onde foram encontradas as fotos de crianças só que ainda assim a polícia foi embora e deixou ele ir. Algumas fibras de roupa também foram encontradas tanto no carro do Danny quanto na roupa do Jared só que a polícia precisava que o Danny confessasse. Ele nega tudo e eles precisam mandar ele embora de novo porque não tem evidência suficiente. Esses casos ficaram sem solução durante décadas a família do Jared não aguentava mais eles até se mudaram para uma região chamada Painesville porque eles queriam começar uma vida nova eles queriam deixar aquele passado para trás que era tão frustrante. Inclusive o Jared sofreu muito depois desse abuso. Como eu mencionei para vocês ele era uma criança muito amável tinha muitos amigos era super extrovertido e depois disso ele se tornou ansioso ele tinha pânico ele não conseguia confiar em outras pessoas e tinha vários pesadelos à noite. Esse caso foi esfriando e só voltou à tona em 2013 e tudo isso por conta do próprio Jared. uma pessoa entrou em contato com o Jared para falar que tiveram vários outros casos de agressões sexuais nos anos 80 na região onde ele vivia. No verão de 1986 e a primavera de 1987 cinco adolescentes foram atacados e ninguém foi preso. Nessa época o Jared já estava casado ele tinha três filhos mas ele sentia que ele precisava ir mais a fundo nessa história até porque ele acreditava que talvez tivesse sido o mesmo responsável por todos esses crimes e ele precisava tentar pegar esse cara. Foi aí que ele decidiu fazer um trabalho com uma outra mulher que tinha um blog na internet. Juntos os dois foram atrás de todas as vítimas. Eles fizeram diversas entrevistas vários interrogatórios e essas vítimas estavam super dispostas a conversar com ele porque ele também era um sobrevivente. Elas sabiam da história dele. Eles sabiam que aquelas histórias não eram algo aleatório que estava acontecendo de vez em quando que provavelmente era a mesma pessoa e que inclusive poderia ter algo relacionado com o sequestro do Jacob até então sem solução. Depois de reunir várias evidências várias entrevistas e várias assinaturas de outras vítimas finalmente o Jared conseguiu ir na polícia e fazer com que o caso fosse reaberto. Agora a polícia tinha uma tecnologia muito mais avançada de DNA e vocês lembram das amostras que o Danny tinha deixado com a polícia? Agora elas poderiam ser reanalisadas. Depois que esses casos voltaram à tona a polícia foi duramente criticada. Para as pessoas que estavam acompanhando o caso não parecia fazer sentido que a polícia não conseguiu relacionar um caso com o outro. Como que eles não imaginavam que todas essas crianças que estavam sendo agredidas e desaparecendo naquela época não eram relacionadas com outros casos que aconteceram a cerca de 20 30 minutos de distância? Além de tudo em todos esses casos das crianças as vítimas que sobreviveram e que retornaram falavam mais ou menos de um suspeito parecido e a polícia nunca pensou que poderia ser o mesmo cara? Esses ataques eram tão conhecidos na região que a própria população deu um nome para esse agressor que seria Chester o molestador e todos eles batiam na descrição do Danny que estava solto esse tempo todo todas as pistas desde aquela época literalmente estavam apontadas para o Danny e ninguém fez nada só deixou que ele continuasse a onda de crimes dele agora com as novas análises de DNA a gente conseguiu finalmente colocar o Danny na cena do crime e ele foi apontado como o agressor do Jared infelizmente já fazia muitos anos desde que o crime tinha acontecido então pela lei o Danny não poderia ser punido por aquele caso do Jacob e além disso a gente não tinha o corpo do Jacob a gente precisava que ele confessasse então os promotores decidiram fazer um acordo com o Danny eles basicamente falaram olha a gente tem evidências de DNA que mostra que você é responsável pelo crime e se você confessar sobre o que aconteceu com o Jacob falar pra gente onde está o corpo dele você não vai ser punido por isso no caso eles tirariam a acusação relacionada ao Jacob e manteriam só a relação do abuso infantil a posse das fotos que ele tinha na casa dele isso porque a polícia tinha encontrado pornografia infantil dentro da casa do Danny e aí os promotores antes de fazerem esse acordo eles consultaram os pais do Jacob pra perguntar se tudo bem pra eles eles tentarem esse acordo e os pais dele aceitaram até porque eles queriam um encerramento daquela história eles queriam saber depois de 27 anos o que realmente tinha acontecido com o filho e até mesmo encontrar o corpo se fosse o caso pra que ele fosse devidamente enterrado o Danny foi preso no dia 28 de outubro de 2015 e ele decidiu cooperar com as autoridades nesse acordo no dia 1º de setembro de 2016 ele levou as autoridades até um cemitério as roupas e os restos humanos do Jacob foram desenterrados a cerca de 48 km da casa dele era uma curta distância de onde o Danny morava eles conseguiram confirmar aquele corpo como sendo do Jacob através dos registros dentários o Danny também concordou em se declarar culpado de 25 acusações de pornografia infantil contra ele ele também concordou em testemunhar com os detalhes do caso do Jacob ele disse que sequestrou e algemou o garoto depois ele teria o levado pra uma pedreira abusado dele e o matado ele também disse que conseguiu evitar a polícia naquele dia ouvindo um scanner policial ele também falou que voltou no local depois de um ano e moveu o corpo quando percebeu que a jaqueta do Jacob estava à mostra durante a audiência ele também admitiu ter sequestrado e abusado sexualmente do Jared o Danny por fim foi condenado a pena máxima por pornografia infantil que era de 20 anos então ele vai sair da cadeia com 70 e poucos anos quando o juiz foi sentenciar o Danny ele disse o seguinte não vamos fingir que esse crime e sentença são sobre pornografia infantil é também sobre mudar a vida de tantas crianças e pais que oraram pelo retorno de Jacob e também temiam que você saísse da escuridão toda criança conhece a história de Jacob Wetterling você roubou a inocência de crianças em cidades pequenas nas cidades de Minnesota e além o juiz também disse que apesar dele poder ser libertado depois de mais ou menos 20 anos ele acredita que isso seja improvável isso porque esse crime é tão hediondo tão brutal e terrível que é improvável que a sociedade algum dia o deixe ir em liberdade depois da prisão o Jared entrou com uma ação civil contra o agressor afinal era a única coisa que ele ainda poderia fazer a esperança dele é que aquilo desse o encerramento que ele merecia o juiz decidiu em favor do Jared e condenou o Danny a pagar uma indenização de 17 milhões de dólares é claro que o Danny não tem esse dinheiro e não vai conseguir pagar esse valor mas pro Jared já é um sucesso que eles tenham conseguido levar esse cara à prisão e talvez conseguir um pouquinho de justiça pro Jacob que pelo menos agora teve o corpo encontrado hoje o Jared trabalha como encanador ele é muito admirado pelo papel ativo em conseguir um encerramento pro assassinato do Jacob e é graças a ele e a persistência dele que a polícia conseguiu reabrir um caso que tava muito tempo esquecido e conseguir um pouco de justiça pras famílias e pras outras crianças a família do Jacob também criou uma organização depois que o filho desapareceu pra tentar ajudar outras famílias com crianças que desapareceram e dar um certo apoio então apesar desses crimes serem terríveis eu fico feliz que pelo menos alguma coisa boa saiu disso tudo enfim essa foi a história de hoje comentem o que vocês acharam e até a próxima eu fico feliz Obrigado.